Como perdi a aposta pra Frozen Coen, 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 coen Tá aqui também no squad Coen, felizmente, brechinha Tá vendo? Seguinte, ela falou que M4 Dandarilha ou M4 do Lagarto Viesse primeiro, eu deveria pegar e colocar A full pra ser minha M4 principal Assim, aposentando a de gelo Então, como a do Lagarto veio 11kzinhos na conta Coloquei 8k Ali no reembolso, deu mais 3k Então com 11kzinhos, vamos em busca da M4 Não quero mais nada, somente a M4 Deu a M4, eu paro de rodar aqui na caixa da aula Fechou? Então, pulando a animação, primeiro o tirinho de 10 Nossa, é só o fragmento Mais um de 10 Só o fragmento Mais um de 10 Nossa, é só o fragmento Tirar a animação Vamos colocar a animação E... O jogo me deu 3kzinhos pra meter a faca em mim Pois é Deixa eu colocar o trás do glacéu Vai que o glacéu Atrás do glacéu Pulando a animação ou sem animação? Com ou sem animação? Brachinha, põe 30k de 1kzinhos pra mim Ah, queria... Com animação Com animação Então vamos mais 10 Tchum O planador O planador veio Oh my god É muito bom Se eu tiver aqui fora Beleza, Ramon Mais um planadorzinho Né? Pra conta Rê, rê, boy Rê, rê, boy Por enquanto isso O gema que é bom Por enquanto Nada Nada Então vamos tomar até um suquinho aqui agora Eita, eita, eita Mais 10 aberturinha Boa noite, Nilson Gostou de botão muito lindo Obrigada Comentário Rapaz Rapaz Nenhuma gema Será que eu vou pegar essa gema só no garantido? Agora tem que ver a gema Falta 5 Vai vir 2 gemas Foi Ai, pra mim tá carregando Ai, uma gema Tá bom, tá valendo Faltaram mais 2 gemas Pegando até um compensadorzinho Agora Eu vou gastar até vir a gema Só pulando a animação Pra ver que a gente vai pegar alguma coisa Na próxima, as últimas A gente faz só com a animação Então vamos lá Primeiro essa animação Vai Ah, virou Peguei aqui um pente estendido E o punho da alg Mais uma de 10 Foi Pegamos a 4x Mais uma de 10 Mais uma de 10 Molotov Mais uma de 10 Uma geminha Boa E pegamos também a 3x Na verdade Tá faltando 4 pedrinhas pra gente pegar O que a gente precisa O que a gente precisa Que é mais um Mais um material Mais uma gema Deixa eu só ver os fragmentos Pra ver se eu vou precisar de comprar mais fragmentos É Só precisar de um fragmento também Então Estamos em busca de 4 pedrinhas Ou um fragmento O que vier Se a gente pegar Já 150 Falta 3 gilos Então já vai garantir mais o material também Beleza Eita Vamos garantir esse material extra aqui A última garantindo o material ainda pra última Chegou na metade Vamos garantir mais o material ou Frozen? Vamos Então Só com a animação Vamos, vamos, vamos Ah, uma gema Uh Foi Ganhou uma gema sem ser no negócio? É, antes dos 100% Você garantida? É Sobrou 2.800 UC Já vou parar por aqui Porque eu não tenho a intenção de pegar mais nada Ai, hora da verdade E o UC, mano? Tá Eu ainda posso trocar por mais um material Como eu não vou pegar Mas aí que tal Eu não vou pegar algo, né? Então Depois do que sobrar Eu vou trocar por Por fragmento de material M4 lagarto mesmo, Frozen? Não é algo, não? Não é roupinha, não? Não, é M4 lagarto Não 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, nada Você perdeu a aposta Aposta é a aposta Mas o que eu já tenho algo? Já Duas É E M4 ele tem uma Mas calma aí Mas assim A M4 A M4 Ela não É muito bonita E tal Mas ela não tem Não tem efeito de acerto, né? Mas Errei o dedo, Frozen Não quer não, Frozen Não quer clicar Não quer clicar, Frozen Não tá conseguindo clicar, Frozen Tá bom, pega a AUG então Pode pegar a AUG Promessa é promessa Pode pegar a AUG se quiser, ué M4 pega, promessa paga Ah, ela é do lagarto muito boa Muito bonita Ah, ela é linda Acho que era roupinha E você vai usar outra M4 Não é essa aqui Essa M4 aqui é a que eu vou usar Agora vai ser a M4 do brechinho Ele vai usar ela A questão agora é Sobrou 59 fragmentos Não quero chatear e prejudicar ninguém Não, Frozen Relaxa, pô Pode ficar aí Pode ficar de boa 59 Vou comprar Cadê a gema Por 50? Olha esse likezão, galera Vamos clicar aí na salinha Bora, bora Aqui, uma geminha por 50 Agora vai ter 40 casas Mais um desse por 5 Olha, na tendência Eu posso pegar mais uma gema, Frozen Dá pra pegar a AUG Dá pra pegar a AUG Dá Vamos arriscar? Tudo ou nada? Pode ser Se eu juntar 3, vem a AUG Fechou Então vamos lá Mais 10 Mais 10 Será que vem? Será que vem? 250 Rodinha até a roupa também, né? Nossa, vai faltar pouquinho Mas eu vou conseguir pegar depois com poucos o C Planador de novo Virou uma gema Que mentira Planador virou gema? Virou Meu Deus É o último giro Eu preciso pegar a gema agora, Frozen Senão eu não tenho mais o C, Frozen Cruza esses dedos aí, Frozen Pelo amor de Deus Como eu sei a animação, meu Deus do céu Eu não tenho o coração Eu não tenho o coração Eu tô passando mal Com a animação, vai Eu tô passando mal Calma, respira Ai, meu Deus do céu Ai, como é que eu consegui? Meu coração Ai, ai, ai Ai, foi Eu não vou olhar Eu não tô olhando, eu não tô olhando Fala que vem a gema Pelo amor do Senhor, Jeová Calma, eu ainda não vi Não olha, não olha Pera, eu ainda não tô vendo Não veio Só pela animação de vocês Não veio Ué, eu nem tinha visto Ela estava atrasada pra mim Vou de 1 em 1 Vou na animação de 1 em 1 Então vai Ai, meu Deus do céu Vou ter que colocar mais 600 C, cara Eu não acredito nisso, não Por causa de um giro Mas essa alga tá bonita pra pegar Vale a pena, não vale? Então 600 C Vou deixar de abastecer minha moto É isso, ainda bem que eu enchi o tanque Então 600 C Se caso eu ficar na estrada de a pé Isso é culpa da fruta, gente É culpa minha, não Calma aí, deixa eu ver se eu tenho Reembolso de 1 C aqui Eu acho que é reembolso de 1 C não Acho que é só pedra, motor e material Enfim, pra você ter que colocar mais 600 C Vou De qualquer jeito eu vou ter que colocar mesmo Cartão do meu pai, não Cartão só 5 Faltou 600 C também pra mim pegar mais 2 materiais Se pá, vou colocar algo na mensagem quase Então vai Não deixa no likezão, família Oi, mãe Bora, 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 bora Caiu Tá, vamo lá então Último giro Mais 540 A gema veio Uma gema e dois fragmentos de material Deu garantido Tá E ainda depois se eu quiser pegar mais uma gema É só colocar mais tipo 1800 C Ou menos Tá, então vamo pegar algozinho Alguizinha Aham Alguizinha ou capa, moto, outra coisa Alguizinha Não, alg, 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 alg Então Algui na conta Algui 12.000 C, cara Nem eu peguei duas armas Eis a questão agora Opa, fu, qual Você opa, fu, a do lagarto É, porque eu prometo Não, peraí Não, peraí Não Algui Pode praticamente deixar o acerto O negócio do acerto lá dela Fica Até que nível Até 5 Tchau Tchau Tchau